Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou filmar um brechó que se chama Platôs Closet e eu tô muito animada pra mostrar pra vocês porque eu nunca fui nesse brechó antes eu tive uma recomendação de uma amiga que falou que é muito legal e que eu tenho que vir visitar então vou levar vocês junto comigo eu também vou fazer uma experiência de tentar vender algumas coisas minhas pra esse brechó eu não sei como que funciona, eu não tô esperando receber nada por isso eu quero realmente ter a experiência do quanto eles cobram enfim, eu tô realmente disposta a doar essas roupas mas eu vou ver se eles compram e mostrar pra vocês o preço que eles vão me pagar por isso se você tem curiosidade em ver um brechó aqui nos Estados Unidos assiste esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar Música Música Deixei as coisas aqui pra vender ela falou que vai avaliar em torno de 15 minutos pra me dar a resposta de quanto que seria mas olha o que eu já achei aqui assim gente, tá novinho é um tamanho M, pra mim teria que ser P mas eu gosto também pra deixar um pouquinho mais largadinho, sabe? 14 dólares e eu acho que eu quero eu amo a Margarida porque o nome dela é Daisy em inglês então eu sempre quis ter alguma coisa dela olha, tem uma manchinha aqui mas tá perfeito, perfeito mesmo eu acabei de encontrar essa blusa aqui da Lululemon que eu achei muito bonita ela tem esse design assim mesmo mais gastadinho não é porque tá velha, tá vendo? tem uma manchinha aqui mas assim, tá 30 dólares apesar de que uma blusa dessa loja seria uns 150 então talvez valha a pena ela tá novinha e olha aqui o tamanho, gente tudo isso de brechó aqui tem coisas da Disney, ó tem inclusive uma bolsa que é tipo uns 100 dólares na loja que tá sendo vendida por 60 com essa bolsa tá bem conservada e olha essa aqui que tem é um bordado escrito mini tá 7 dólares mas é tamanho G dá pra ver que tá bem, assim usadinha mas nada demais, sabe? e tem mais coisas aqui da Disney 5 dólares essa blusa do Mickey a maioria dessas blusas são da Disney mesmo aqui tem um paredão de tênis inclusive tem Air Jordan que eu já vou tentar ver o preço tá 100 dólares tamanho 10 tá bem conservado mas assim, 100 dólares não sei se vale a pena tem outros Air Jordans que devem ser mais ou menos o mesmo valor tem esse aqui que é diferente bonito 150 dólares será que é novo? enfim tem bastante tênis aqui e a maioria é masculino eu acho eu encontrei mais essa aqui da Lululemon que vocês não têm uma noção do que é o tecido dessa roupa eu já falei que Lululemon é bem carinho uma blusa dessa seria em torno de uns 60, 70 dólares na loja tem essa parte de colocar o dedo e ela tá 18 dólares olha como ela é mais esportivazinha bem bonita aqui tem alguns biquinis bastante inclusive mas eu não sou muito fã do biquini americano por conta do bumbum é bem largo e eu não gosto tanto a menos que eu ame sabe ó tem até Vitória Secrets então eu teria que comprar a parte de cima neutra encontrar a parte de baixo em uma outra loja que eu goste ó por exemplo esse top tá bem bonito ele é até estruturado aqui do lado tá 9 dólares olha aqui o tanto de coisa olha essa calça bem vintage 10 dólares aqui tem bastante calça ó já dá pra ver que tem uma da Gap aqui por 12 dólares essa daqui é da Shein 12 dólares bonita essa daqui da Shein na Shein provavelmente seria um pouquinho mais cara tá vendo 20 dólares olha essa marca caríssima 16 dólares essa calça nossa eu teria super essa calça size 4 é o meu tamanho Lucky Brand também é ótimo 14 dólares tudo nesse tecido aqui aí aqui tem mais opções esse aqui mais eu não usaria não olha que linda tamanho um pouquinho maior tamanho 8 gente olha o tanto de coisa que tem da Shein aqui dá pra ver Shein Shein tudo na etiqueta tem compra as coisas na Shein não gosta e que vem vendendo brechó olha o que eu achei esse Air Jordan tem marcas de uso né porque a gente tá num brechó custa 80 dólares esse tamanho 5 seria mais ou menos um 34 eu não sei se eu pagaria 80 dólares no Air Jordan usado da Gatorade mas a cor é bem bonita o que eu gostei aqui é tudo muito organizado eu já fui em alguns brechós que são bem desorganizados eles separam por tamanho e por cor que eu achei demais preto branco pink vermelho e assim por diante isso aqui me chama atenção que eu quero ver o que é isso um cropped 7 dólares pra ser bem sincera é assim o preço das coisas na Shein na Shein é novo né vamos combinar a Abercrombie amo 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 socorro deu um ataque aqui em mim agora as coisas da Abercrombie são muito caras cropped branco da Abercrombie é tipo ouro gente que lindo tem um pelinho aqui mas nada demais 8 dólares tamanho P socorro quero já vou segurar aqui que eu vou provar a Abercrombie é uma marca que eu compro bastante até mas é um pouco cara então eu normalmente só compro quando tá na promoção sabe aqui gente tá bem difícil de mexer porque é muita roupa junta tá vendo e até meio difícil de olhar porque eu tô com outras coisas na minha mão aqui segurando mas é bom que eles colocam uma marca daí eu consigo ver uma marca legal né porque igual da Abercrombie eu sei que vale os 8 dólares super porque tá bem conservado gente vestido da Zara na etiqueta 17,90 e aqui eles estão vendendo por 10 dólares deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor olha o vestidinho da Zara basiquinho nossa muita coisa da Shein eu tô assim chocada acabei de achar esse vestidinho da Zara que tá bem bonitinho eu usaria esse vestido ele é M mas dá pra ver que ele tá com um pouco de bolinha aqui lógico que estamos falando de um brechó tem marcas de uso 10 dólares gente impossível mostrar tudo sério impossível é muita coisa por isso que eu tô tentando selecionar as melhores coisas enfim que eu acho mais bonitas e que a marca também é mais legal esse aqui é da Shein 8 dólares a cor tá bem bonita e parece novo aqui tem mais calçados dá pra ver que tem até um de Ordon que tem Adidas esse vermelho tá bem bonito tem outro Adidas ali vamos ver o preço ó esse aqui eu acho que vale a pena 20 dólares esse tênis tamanho 5 aí 20 dólares eu acho que é ok né pra um tênis usado esse shortinho meio que de seda essa marca eu não conheço mas tá 6 dólares tá bem baratinho gente tem muita roupa legal é sério eu tô meio perdida do que mostrar de tanto opção que tem legal eu não esperava que seria tão bom assim os outros brechós que eu fui não eram tão bom assim ó a Nike é 8 dólares o tecido dele é assim mesmo umas bolinhas na loja já vende assim algumas opções assim lá pra vocês terem ideia olha o tanto de shorts esse que tem a tela ao fundo e eles separam por tamanho eu adorei isso muito mesmo esse aqui cheio de flores ai com a Daisy mentira gente olha isso tamanho M custa 6 dólares com um monte de Daisy que seria a flor e a margarida que tem o nome Daisy também aqui nos Estados Unidos muito, muito, muito legal e da própria marca da Disney ou seja isso aqui era caríssimo na loja porque tudo que é da Disney é muito caro achando o valor dos jeans muito melhores do que o das outras peças que eu mostrei antes olha se a gente bater o olho aqui nas etiquetas a maioria tá em torno de 6 a 8 dólares e são marcas boas olha esse short que lindo por 10 dólares e assim é difícil você encontrar um short de 10 dólares de uma marca boa eu queria um mais larguinho sabe igual tá na moda não sei se eu vou encontrar aqui olha na etiqueta da H&M 10 dólares pretinho básico outro da Nike 10 dólares e isso é só uma faixa porque aqui embaixo tem um monte e em cima também aí aqui tem mais cropped tudo separado por tamanho e aqui em cima vários calçados inclusive marcas boas gente Nike Adidas tem bota ali tem salto alto tem mais um monte aqui separado por tamanho olhem isso eu lembro que eu provei essa roupa aqui na Zara porque eu amei a cor é tamanho G e tá 10 dólares eu lembro que era tipo uns 40 dólares esse croppedzinho tem bojo socorro eles tem muita coisa legal aqui são algumas regatinhas separadas por tamanho também isso é um ponto positivo dessa loja viu melhor coisa é você ir direto no seu tamanho e não desperdiçar tempo garimpando você só carimpa mesmo no seu tamanho acabei de encontrar essa bota que tá em alta nessa estação azul né tudo bem mas assim custa 60 dólares tamanho 6 é o meu tamanho e ela tem algumas marcas de uso mas eu acho que é do próprio couro já vem assim e aí fora as marcas de uso natural né e aqui ó tem uma Adidas vamos ver quanto que custa 40 dólares parece bem conservado e eu encontrei aqui essa blusinha da Zara também gente se vocês garimparem tem tanta coisa de marcas legais tem bastante coisa da Shein que eu tô até surpresa mas muita coisa de marcas assim mais caras porque Zara não é uma marca barata aqui tá eu acho barato pagar 50 dólares numa blusa aqui é toda a parte com manga ela tá avaliando quanto que vai custar minhas coisas ela falou que não aceita doação que eles compram mesmo isso é ótimo porque assim eu nem sabia disso igual eu falei pra vocês estava disposta a doar toda essa parte aqui é calça maravilhoso que eu já tô vendo os preços custam aproximadamente tem de 8 tem de 12 tem de 14 tem de 15 e tudo separadinho por tamanho também que isso é mara né essa marca é muito cara muito cara mesmo tá Paxan bota de vinil da H&M aqui disponível é um tamanho 36 Brasil pelo que eu vi custa 14 dólares e tá gente novinha 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 tá complicado filmar porque eu tô segurando umas coisinhas que eu quero provar blusinha da Armani que Armani também é bem carinho aqui 6 dólares basiquinha né gente nada demais essa parte aqui é cheia de vestidos longos tudo separado por tamanho também gente eu tô encantada sério encantada com esse de brechó olhem o que eu encontrei aqui tênis da Vans todo cheio de brilho 18 dólares tamanho 7 tem um outro da Vans aqui roxo 18 dólares umas marquinhas de uso enfim esse aqui tá mais acabadinho que o outro né tem algumas bolsas também tem várias na verdade olha o tanto de bolsa que tem tem até da Colt que é até uma marca de luxo acessível e tá 55 dólares que é legal hein reboc 12 dólares ver se eu acho se eu acho mais alguma coisa uma marca aqui pra mostrar pra vocês me julguem mas eu gostei dessa bolsa pra usar no inverno adorei não tem marca mas também tudo bem pelo valor que eles estão vendendo olha isso que tem aqui a bolsinha da Polaroid pra você colocar sua máquina bem legal um pouquinho amarela e algumas partes 10 dólares essa essa bolsa tá bem bonita gostei da ferragem que é um murado envelhecido tá 12 dólares tem uma Kate Spade aqui da minha cor preferida 75 dólares até que bem conservada esse azul tá bem bonito mas não tem marca tentando achar com marca pra mostrar essa Michael Kors aqui já tá mais detonadinha tá vendo tá 40 dólares eu acho que essa peça não vale a pena daí tem essa Michael Kors tem algumas marquinhas de uso e é bem pequenininha 25 dólares cabe só o necessário mesmo tem vários bonés Disneyland Resort 8 dólares esse aqui tem um bucket da Champion dá o valor custa 6 dólares o bucket tem várias tocas tem até um boné da New Era de Timmy custa 14 dólares esse aqui ai leu já derrubando as coisas esse boné oficial da Disney ele vem rasgadinho assim mesmo na própria loja e um pouquinho mais desgastado assim custa 6 dólares eu vou ser bem sincera com vocês que eu tenho um pouco de preguiça de brechó e você tem que ficar garimpando e eu não tenho muito saco pra isso mas esse brechó eu achei perfeito porque você vai diretamente no seu tamanho você não precisa ficar vendo coisas que não são do seu tamanho é muito organizado é muito limpo não tem cheiro ruim daquelas roupas guardadas sabe e assim eu não tô vendo nenhum ponto negativo até o momento minhas roupas estão lá sendo avaliadas ela vai precificar tudo e no final ela vai me mandar um SMS pedindo pra eu ir até lá pra ver quanto que deu tudo e eu tô ansiosa pra saber quanto que eles vão pagar por aquelas coisas que estão naquela sacola porque eu já falei pra vocês que eu tava até disposta a doar posso receber nem que seja alguma coisa por isso eu vou ficar mega feliz e eu já separei duas roupas que eu mostrei pra vocês que eu vou provar e ver como que fica em mim porque eu achei que o preço tava valendo muito a pena tem bastante tricô aqui e roupas de frio adorei esse daqui por 12 dólares o tecido é muito bom mesmo acho que pelo tecido ele vale até mais do que 12 dólares e tem bastante coisa colorida eu amo essas roupas de frio colorida porque dá um tchano look sabe tem um tricô aqui da pink por 14 dólares que é a marca da Victoria's Secret e tá até com etiqueta olha o valor dele na loja e é realmente o valor que tá aqui tá sem desconto 50 dólares eles tão vendendo bem mais em conta olha isso daqui da forever o tom ele é bem aceso adorei por 8 dólares tamanho P lindo 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 aqui tem algumas roupas de sair e mais calçados ali em cima tem até essa saia aqui que é mais de festa cheia desses brilhos que eu gostei julguem eu gostei soucei 95 dólares na loja da Akira que eu não conheço essa marca e aqui 10 dólares gente tá com etiqueta sério etiqueta vou provar essa parte aqui é de body achei bem interessante tem umas coisas diferentes aqui tem esse daqui com transparência florido tá bem na moda transparência mas eu não gostei das flores esse aqui tá bem verão forever 21 8 dólares transparência também nossa quanta coisa sério essa parte roupas de ginástica inclusive tá remarcado como clearance ou seja é mais barato ainda acho que ela era 10 e tá saindo por 8 essa era 14 e tá saindo por 7 deixa eu ver Nike tá olha isso gente da Nike mas ela é aquele modelo crop que eu inclusive deixei uma aqui pra doar vender eu não gosto desse modelo menorzinho mas tem quem goste né olha isso Nike Yoga remarcada por 8 dólares Nike remarcada por 6 dólares meu Deus tá muito barato essa aqui e olha isso a qualidade vou provar eu estou pensando porque raios eu vou na Nike sendo que eu posso vir no brechó comprar roupa da Nike em perfeito estado olha isso 7 dólares gente tem muita roupa da Nike e assim roupa da Nike aqui apesar de ser mais barato que no Brasil com certeza ainda assim não é uma roupa barata tá olha Adidas blusinha básica tamanho PP 3 dólares você tem noção você tem uma noção do que é isso aqui tem mais roupas da Nike 8 dólares aqui da Puma por 16 dólares aqui ó Under Armour tá ótimo essa aqui 8 dólares olha essa da Nike just do it aqui escrito M7 dólares não essa aqui sério gente essa aqui tá valendo muito a pena tem mais calça já dá pra ver que tem uma na etiqueta da Champion que custa 14 dólares de treino mesmo tecido é de algodão tem esse símbolo aqui essa aqui que eu tirei é da Adidas 16 dólares olha o símbolo da Adidas aqui essa cor achei bem bonita e ela é um pouquinho mais longa do que eu tinha mostrado pra vocês da Nike 16 dólares essa aqui da Nike por 14 dólares essa aqui marca até o útero né amiga gente calça da Lululemon estou surtando agora uma calça dessa 100 dólares o ruim é saber se tem seu tamanho né ai tem tamanho P ai já é outra marca ai um minuto de alegria na mesma hora tristeza e essa aqui ó é da Nike bem cheguei eu tenho uma calça da Nike quase dessa cor então não vale a pena pra mim mas olha essa da Puma aquele tecido meia sabe ah não é da Pink desculpa é Pink da Victoria Secrets 14 dólares gente eu posso ficar aqui o dia inteiro mostrando eu não vou conseguir mostrar tudo aqui da Lululemon mais uma qualidade dessa calça é maravilhosa caríssima na loja o tanto de coisa que eu tô achando da Lululemon aqui nessa parte de treino vocês não tem uma noção Lululemon também 14 olha essa daqui que bonita 14 dólares não conheço essa marca mas o tecido tá ótimo e é de treino também também tem aqui as roupas masculinas que é toda essa área aqui eu não cheguei a olhar eu vou tentar olhar alguma coisa por cima pra ver se eu mostro pra vocês alguma coisa interessante olha tem uma da Tommy já tô vendo aqui essa com símbolo bem grandão já dá pra saber que tem roupa masculina legal barata muito barata mesmo deixa eu ver se eu encontro mais alguma roupa legal aqui masculina o tanto de tênis que tem Vans simplesmente impecável 35 dólares masculino toda essa parte aqui é o tanto de camiseta que tem aqui vocês não tem uma noção eu já tô vendo uma etiqueta aqui da Vans Under Armour Adidas tudo nessa faixa de 8, 10 dólares acabei de encontrar até as tiaras da Disney 12 dólares eu vi ali o preço de uma carteira Calvin Klein carteira Kate Spade e tem uma parte aqui que tá cheia de bolsa e eu tô cheia das coisas já carregando aqui que eu quero provar e olha o tanto de bolsa que tem aqui até Michael Kors essa Michael Kors tá bonita prateada tá na moda prateada 60 dólares bem conservada Kate Spade aqui ó que linda 60 dólares essa da frente também mais da Michael Kors aqui lógico que vai ter marcas de uso né gente porque estamos falando de um brechó mas dependendo da marca de uso eu acho que vale super a pena essa bolsa aqui mais praiana olha essa bolsa de palha bem grandona 12 dólares Kate Spade 25 dólares gente do céu tô chocada 25 dólares você não compra nenhuma carteira na loja tem essa aqui da Calvin Klein 35 dólares perfeito estado tem mais outra da Michael Kors aqui prateada tá meio amassadinha mas é porque tá vazia né então fica assim mesmo outra da Kate Spade que é meio de plástico 40 dólares um tecido mais ou menos de galocha sabe eu separei algumas coisas pra provar mas o provador tá fechado então eu vou pedir pra elas abrirem e aí eu vou provar e ver o que eu vou levar eu separei bastante coisa até nem esperava que eu iria separar essas coisas mas achei que tava valendo super a pena tô aqui no provador e eu separei essas peças pra eu provar esse top é quase certeza que eu vou querer porque eu amo Abercrombie é essa blusinha de treino da Nike que eu uso bastante no meu dia a dia essa outra aqui também e essa aqui da Daisy que eu sempre quis eu também separei uma saia que eu acho que talvez seja too much mas eu quero provar eu provei a saia é um não bem grande totalmente não e aqui é essa blusa mas olha isso gente falei que era M né normalmente pra mim eu uso P ou PP dependendo do modelo eu gosto até de espojado assim e tal pra usar um look estiloso mas parece que eu peguei emprestado de alguém até de tão largo que tá ó chega a ser desconfortável sabe e aí se eu arrumar assim ainda continua muito largo então acho que esse aqui vai ser um não também apesar de eu querer bastante essa aqui é da Nike as costas é toda aberta eu amei mas tem coisa que a gente só vê depois que a gente prova né e olha aqui tem uma manchinha que é quase imperceptível parece até que é o modelo da blusa deram esse nozinho aqui nela que tá praticamente um nó cego essa daqui eu amei de verdade confortável assim tecido maravilhoso tá praticamente novinha não tem nenhuma bolinha acabei de sair do brechó eu tô aqui com a notinha eles compraram seis itens do que tinha na sacola eu ainda não sei o que que é eu dei uma olhada lá eu vi que tinha os dois cintos e eu acabei levando o top da Abercrombie e a blusa rosa da Nike e acabou saindo elas por elas eu não paguei nada porque o valor que eles compraram das minhas coisas foram o valor das duas peças eu amei o top da Abercrombie fiquei muito feliz com a minha compra e consegui fazer meu guarda roupa girar moda sustentável enfim tudo mais tô muito feliz as roupas que eles não compraram eu vou em outro brechó pra doar porque eu não quero mais e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu adorei fazer esse vídeo foi uma surpresa pra mim porque eu não tava esperando que eu gostaria tanto desse brechó e é isso se inscreve no canal deixa o like ativa o sininho de notificações até o próximo vídeo um beijo 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 um beijo